A CIDADE NO BRASIL 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 Os salões de jogos existiam muito antes dos primeiros videojogos. Antes da década de 70, máquinas de pinball, flippers ou matraquilhos eram comuns. Denominados por mecanismos eletromecânicos, funcionavam com motores, alavancas, blusos, trilhos e moedas. Vamos agora ver como em apenas algumas décadas, uma jovem indústria tornou-se num dos mais populares fenómenos nos salões de jogos, mudando drasticamente o mercado de entretenimento de massa. A CIDADE NO BRASIL Em 1971, a Nothing Associates, através de um dos seus engenheiros, apresentou uma máquina de entretenimento com características diferentes. Nolan Bushnell criou assim um jogo baseado num dos seus divertimentos favoritos na universidade. Infelizmente, o seu computer space foi um fracasso. Os controles foram considerados complicados e o videojogo não conseguiu deslumbrar a audiência desejada. O problema com o jogo foi que eu o amava, todos os meus amigos o amavam, mas todos os meus amigos eram engenheiros. Foi um pouco mais complexo para o cara com uma cerveja e uma barra. Mais tarde, Bushnell arriscou e, juntamente com Ted Daini, criaram uma empresa destinada ao mercado de entretenimento, a Atari. Bushnell, com um dos seus primeiros engenheiros, melhorou uma ideia observada alguns anos antes numa exposição da Magnavox. O resultado foi o nascimento de Pong, em 1972. Construído e distribuído pela Atari, este videojogo obteve um enorme sucesso comercial nos salões de jogos. A Mandecaps tavern, em Sunnyvale, e é a original wire wrap que eu construí em 3 meses, em 1972. Eu coloquei em uma box, coloquei em um barril. Foi um golpeado. Nós não conhecemos apenas como um golpeado, até que a serviço foi, e achamos que o coi box foi totalmente fechado e não tomou mais um quartzo. Estas são os problemas técnicos que podemos resolver. Devido ao seu imenso êxito, surgiram outras empresas entrassadas nesta nova tecnologia. Parecia, assim, uma nova indústria. Durante os anos seguintes, os videojogos esbravaram novos públicos e capacidades tecnológicas. Embora ainda aparecessem jogos baseados no conceito simples de Pong, outros géneros começaram a surgir, baseados nas temáticas populares da época, para cativarem uma maior audiência. Quase no final da década, apareceu um videojogo, que ajudou o mercado a evoluir dentro de um simples fenómeno, para uma indústria global e lucrativa. Space Invaders surgiu no Japão e rapidamente mudou as características dos videojogos. Com a possibilidade de colocar as iniciais do jogador através do seu high score, introduziu uma nova forma de competição nos salões de jogos. No Japão, devido à sua popularidade, houve uma escassez de moedas de 100 yen, e o governo japonês decidiu triplicar a sua produção monetária para responder a este fenómeno. Um só videojogo trouxe assim público massivo, novas competições e lucro rápido, modificando para sempre esta jovem indústria. O princípio dos anos 80, seria conhecido como o boom mais pressivo dos jogos de arcade. Novos conceitos, novas tecnologias, novos políticos. Durante a primeira metade desta década, foram usados temas mais defensivos e não ofensivos. Missile Command da Atari e Defender da Williams baseavam-se neste conceito. Mas, o verdadeiro apogeu desta nova ideia menos agressiva, apareceu com um pequeno círculo amarelo com uma fome voraz. Pac-Man, com a sua mera simplicidade, agradou a uma vasta audiência. Mais importante, era um símbolo e podia ser vendido fora dos videojogos. Pac-Man apareceu em diferentes produtos, celebrando assim o seu estatuto de mascote mundial dos videojogos. Pac-Man 2 Entretanto, no Japão, a empresa Nintendo, resolve exportar o seu popular Raiderscope para o mercado americano. Todavia, não obteve a popularidade desejada Foi necessário criar algo de novo para reaproveitar as estruturas fabricadas Com os seus principais designers ocupados em novos projetos Decidiram recolher ao seu novo empregado Shiguro Miyamoto Miyamoto, embora não fosse designer, teve uma visão inspiradora Os videojogos podiam ter história Apareceu assim, em 1981, Donkey Kong Tornando-se num fenómeno que introduziu no público pela primeira vez Algumas das personagens míticas no universo dos jogos O princípio da década de 80 foi marcado pela superioridade técnica e conceptual dos videojogos Ofrecendo ao seu vasto público novas formas de diversão As consolas, reconhecendo o valor e a importância das arcades Usavam cada vez mais conversões dos jogos mais populares nos seus sistemas Pois devido ao seu hardware limitado, estas versões eram inferiores às originais Os videojogos de arcade tornavam-se assim o centro da tecnologia e referência para os videojogos Tinham um domínio absoluto e foi durante esta época que começaram a surgir os primeiros jogadores profissionais I used to go play a game to destroy the game I could walk into a strange arcade and step up to a game And I could have half an arcade full of people around watching It's not just like the best person at your arcade You would actually be the best person ever Billy Mitchell, video game player You walk up, you pick your quarter You press start You eat every dot You eat every prize Every energizer And on every energizer You gotta get all four guys every time If you miss a guide, you're done If you miss a prize, you're done If you miss anything, you're done You die one time, you're done Em resposta, os fabricantes introduziram opções nas suas máquinas Com as quais os seus donos podiam escolher a dificuldade, vidas e longevidade de uma só moeda No mesmo período, surgiram cada vez mais identidades a quererem lucrar com este novo nome Apareceram máquinas em pé-mercados, rodouros de centros comerciais e outros locais de comércio No entanto A consequência foi o início de um mercado super lotado e saturado O boi começou a dispersar-se e a perder interesse Era necessário inovar E rapidamente Na segunda metade da década, no Japão, a JAMA, Japanese Arcade Machine Manufacturers Association Padronizou as estruturas Reduzindo os custos de produção das empresas e retabilizando a produção das placas dos videojogos Ainda durante esta época, surgiram novos jogos que simulavam experiência física Encorajando o público a interagir de forma diferente E o Suzuki da SEGA foi um desses designers inovadores E o Suzuki introduziu assim estruturas que eram parte essencial do gameplay Oferecendo uma experiência única, só possível nos salões de jogos Embora os Foxes da JAMA e o Suzuki tenham possibilitado alguma esperança de vida para as arcades A sua popularidade nunca mais seria a mesma Os próprios salões de jogos começavam a ser vistos como locais mal frequentados As arcades de videojogos se tornaram um ponto focal para o abuso de droga e outros problemas sociais A nova preocupação para os pais? As arcades de videojogos Ele deveria ir e comprar alguns filmes de escola E ele se encontrou na arcada e deixou todo esse dinheiro lá Perto do final da década, a concorrência das consolas aproximou-se E as diferenças qualitativas entre os dois sistemas diminuiu-se Porquê? Veja-se! Arcade screen left, Genesis screen left If they look the same, you've answered correctly So if you want real arcade action There's only two ways to get it Dave! We got your golden axe! Or get Genesis by SEGA We bring the arcade experience home O público começou a preferir a versão mais barata da consola No conforto do celular Com cada vez menos público Muitos salões de jogos foram obrigados a fechar Ou a apostar em outros formatos para sobreviverem Aren't we all about sick of hearing the video game stories and the video game craze? Well, if you are sick of it as I am, this story is just for you The game is over for our growing number of video businessmen Na próxima década, o modelo de funcionamento da arcade E dos seus videojogos teria que mudar As duas primeiras décadas dos jogos de arcade Especialmente no período entre 1979 e 1983 São conhecidas como a geração de ouro desta indústria Crescendo de um simples entretenimento para uma cultura de massas Onde as pessoas conviviam, competiam, socializavam e jogavam Os jogos de arcade, nestas duas primeiras décadas de existência Mudaram a cultura de massas Introduziram ao público geral Novas formas de diversão Mudando para sempre A forma como nos entretemos Tanto fora, como dentro de casa Mudaram a cultura Atações Mudaram a culture Mudaram a cultura Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri